Aproveitando o Luiz Eduardo Magalhães, Jax Wagner, sobre isso, você vem mencionando muito isso, que a política pode ser feita de uma forma civilizada. Sua relação com o Luiz Eduardo Magalhães era um exemplo dessa civilidade? É, com o Luiz Eduardo, na verdade, era até mais do que só civilizada, que ele era um cara extremamente civilizado, tinha as posições dele, era duro ao defender as posições, mas sempre foi uma pessoa de muito bom trato. Mas, para mim, ultrapassava isso, porque virou uma relação até de amizade. Luiz Eduardo já conhecia a Fatinha antes, evidentemente, de mim. Na Bahia, todo mundo se conhece. E tinha uma coincidência, Luiz Eduardo era de 16 de março, e eu também sou de 16 de março, os dois piscianos, só que ele era quatro anos mais novo que eu. Eu sou de 51, vou fazer agora 67. Se Luiz estivesse vivo, estaria completando 63 anos. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados quando eu fui o líder das oposições. O PT era o maior partido das oposições ao Fernando Henrique, e nem por isso deixei de fazer negociações. Óbvio que eu defendi a minha posição, ele e a dele. Teve aniversário meu, que eu fiz no meu prédio. Ele foi com o Michele, a esposa dele, lá no dia comemorar junto. Tanto que, quando ele faleceu, essas fotografias eu dei até de presente para o então senador Antônio Carlos Magalhães. Ele disse, eu vou lhe dar um presente que só eu tenho com o seu filho, que era ele convivendo com muita gente do PT, no meu aniversário, que também era o aniversário dele de alguns anos atrás. Então, era uma figura extremamente simpática, extremamente carinhosa. Tinha uma relação muito boa comigo, com o Fátima. Como tinha uma relação muito boa com muita gente da oposição, é uma pena a gente perder uma liderança política. Muita gente fala, governador, que ele, a projeção dele seria governador da Bahia e possivelmente um candidato à presidência da República. O senhor também enxerga, hoje em retrospecto, o senhor enxerga essa possibilidade? Bom, como governador, sem dúvida nenhuma, ele tinha um potencial muito grande. Tanto que ele faleceu em abril e quem foi eleito foi o ex-governador César Vod, que substituiu ele. Foi até das maiores vitórias do grupo do PFL da época, atualmente do DEM. E eu acho que contou muito com essa questão emocional que se agregou pela perda de um jovem. Quando o Luiz morreu, ele tinha 43 anos. Então, era uma pessoa muito jovem que prometia. Não dá para fazer premonição se ele chegaria à presidência da República. Seguramente, naquela eleição, ele seria eleito governador do Estado. Naquela época, ele escolheu Otto Alencar para ser seu vice, que foi mantido pelo grupo como vice de César Bosch. Hoje, o Otto é um amigo, é um irmão que eu ganhei na política. É uma pessoa que se incorporou ao nosso grupo. A gente tem uma relação excepcional e também é um político que eu considero uma liderança muito importante aqui. Então, o Luiz tinha essa característica. Era diferente, evidentemente, do pai. Eu ia perguntar isso. A relação com o senador, como é que era? Ora, a relação de filho com o pai, mas evidentemente... A do senhor com o senador? Não, com o senador eu sempre fiz oposição, evidentemente. Mas eu defendo que a política a gente não tem que ficar personalizando. E eu, por exemplo, na minha campanha, que ninguém acreditava que eu ia ganhar, eu me treinava, nunca falei o nome do senador. Eu falava o PFL, o jeito do PFL governar. Eu brincava com o Renato, eu dizia assim, você vive fazendo propaganda do cara? Vive falando do cara toda hora, acaba fazendo propaganda. A mesquinharia não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, eu me dava muito bem. Era oposição, evidentemente, cerrada ao senador, ao PFL, ao presidente. Mas eu nunca fui na canela, porque eu acho que eu, assim como meu adversário, tem família, tem filho, tem mãe, tem pai. E não precisa ficar detratando ninguém. Eu digo sempre, faça política mostrando aonde você é melhor do que os outros. E não dizendo que os outros é ruim. Porque o que o cara tem de ruim, a população já sabe. Ela quer saber o que você tem de bom. Então, eu faço política assim com o Luiz Eduardo. Cansei, teve uma vez uma invasão da Câmara dos Deputados. Essa vez, nenhum dos dois está aqui para contar, porque o senador e o Luiz já faleceram. Eu estava na sala de Luiz, quando o senador ligou para ele e disse, rapaz, você não vai mandar chamar a polícia, não? Bota esses vagabundos para fora, bota esses arruaceiros para fora. E ele ouviu, ficou calado. Depois, disse, você consegue administrar? Eu fui lá, falei com o pessoal do movimento e conseguimos, vamos dizer, criar um modus vivendi sem briga. Na manha, foi mais eficiente, né? O que seria horrível, horrível colocar a polícia para tirar o povo da casa do povo, né? É muito ruim quando... Mas aí já é a concepção de alguém que tinha uma idade mais avançada, da de Luiz, que me chamou como líder da oposição e disse assim, você consegue administrar? Eu fui lá, negociei com o pessoal, saímos todo mundo na calma, fizemos nossa manifestação e não precisou entrar a polícia pelo meio. Então, eu gosto de dizer assim, ó, política é democracia, debate de ideias, não é xingamento. Quem não tem nada para apresentar, fica xingando o adversário. Quem tem o que dizer, diz o que tem para dizer. Quem são os adversários que o senhor mais respeita, hoje? Rapaz, parece que está até difícil, ele precisou respirar fundo. Eu dei uma suspirada. Não é, Ney Bandeira, deu aquela respirada para pensar melhor. Não, deixa eu explicar por quê. É porque, na verdade, quem está hoje na presidência da República, que são os nossos adversários, macularam a política. Não respeitaram a regra básica da política, que é jogar dentro da regra. Então, eu tenho dificuldade. Não sobrou ninguém? Não, não é que não sobrou ninguém. É que, para mim, todo mundo que participou do impeachment vai carregar uma mácula para o resto da vida. Porque quebrou a regra da democracia. Por isso que a gente está nessa bagunça. Eu hoje, não, eu respeitava Antônio Carlos Magalhães porque é um cara que construiu uma trajetória, que sem dúvida nenhuma, com métodos dele, que eu não concordo, mas construiu. E tem outras pessoas que eu respeito, é que agora realmente eu não... Ah, fugiu a memória. Você assiste esse conteúdo completo no facebook.com barraraduonline.